E para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Pessoal, é o seguinte, eu tenho gravado todas as manhãs, tá? Esse horário mais ou menos, eu estou sempre postando. Acordo um pouquinho mais cedo, olha, o sol ainda nem apareceu ainda, ainda menos, os primeiros raios nem apareceu ainda, e eu estou aqui gravando vídeo. Então, sempre estou gravando esse horário. Então, é uma forma de eu dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E eu quero muito, mas muito a sua participação. Nessa sequência, a gente percebeu que tem muita gente já assistindo, tem muita gente já chegando, então, isso é muito gratificante. Então, de coração, eu preciso muito a participação de vocês. Então, quando você estiver vendo esse vídeo aqui, se for o seguinte, você vai deixar nos comentários o seu nome e a sua cidade. Até amanhã, quando eu for fazer o vídeo pela manhã, eu vou te mandar um bom dia, esse horário aqui, vou deixar um abraço para você, tá bom? Então, vamos combinar dessa forma. Quanta coisa, se estiver vendo esse vídeo, deixa o joinha. Se não for inscrito ainda, se inscreve, tá? Para a gente chegar e entregar esse conteúdo para mais e mais pessoas. E vamos para o vídeo, sem enrolação. E como eu disse, todas as manhã estou gravando o vídeo. A intenção é que, claro que eu queria entregar para um número máximo de pessoas, mas se uma pessoa chegar até aqui, se uma pessoa chegar até o final dessa mensagem, cara, é a minha missão que está cumprida. E a gente percebe que quando começam a chegar mensagens, se você pegar os primeiros vídeos, eu acho que melhorei um pouquinho e eu quero melhorar um pouco. A intenção começou com um paradigma, que eu preciso melhorar a minha comunicação, que eu preciso melhorar, perder esse medo de estar falando aqui simplesmente para ir no celular. Começou com essa intenção. Mas por que não levar uma mensagem para você, levar de repente uma palavra de motivação, uma sacada. Porque muitas vezes, principalmente eu posso falar com propriedade, que fez muitas diferenças, além dos conselhos dos meus avós, dos meus tios, dos meus pais, de um amigo que chegou e falou uma palavra. Então, uma palavra, uma atitude, ela faz muita, mas muita diferença na sua vida. Porque muitas vezes a gente está numa situação tão complicada que a gente não consegue enxergar o redor. E a gente só consegue enxergar aquilo ali. E muitas vezes o nosso projeto, a nossa vida parece que parou um pouquinho ali. E é só chegando dificuldade, só chegando dificuldade. E você fica, cara, está dando tudo errado. O que está acontecendo comigo? Mas muitas vezes Deus está te preparando, sabe? Está te preparando nessa fase aqui para uma fase muito melhor. Então, é preciso você ter esse processo de maturação, ter esse processo de aprendizado nessa aqui, para que você continue de pé na próxima fase. Então, ele está te preparando para uma fase extraordinária. Então, é preciso, sim, esse momento de você superar isso aqui para chegar à outra fase e chegar firme, chegar em pé e continuar seguindo. Então, você não pode desistir, não desista dos seus objetivos. Não é porque não está dando certo. Como você tinha um projeto muito bom para 2020, a gente aconteceu tudo isso aqui. Está acontecendo muitas coisas que ninguém, acho que nem nossos avós não poderiam nunca imaginar uma situação como essa. Ninguém nunca viveu isso antes. E uma coisa que eu te digo, toda tempestade passa. E essa tempestade vai passar e vai cair muitas bênçãos sobre a sua vida. Você precisa acreditar, precisa ser correto, continuar seguindo o plano, não desistir por nada. Porque Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Essa é a minha mensagem pela manhã. Quando chegar esse momento, vai cair tantas bênçãos na sua vida que você vai chegar para o céu e agradecer a Deus. Muito obrigado, eu não sou digno de tantas bênçãos. Então, fica essa a minha mensagem para o dia de hoje. Não desista. E só pela situação de estar difícil hoje, você está começando atrás, que o ano não começou muito bem, que está tudo bagunçado, não se preocupe. Deus, continue acreditando, tendo fé. Deus está preparando algo muito melhor para a minha vida, para a sua vida. Então, essa é a mensagem para o dia de hoje. E claro, como eu disse, eu vou mandar o primeiro abraço, e um excelente dia para o guerreiro Alexandre Rios. É um amigão mesmo, uma pessoa que sempre está acompanhando nossos vídeos. Alexandre Rios, um forte abraço, um excelente dia. Sei que você está em Paraíso, Tocantins. Um forte abraço aí. E que seu dia seja de muita luz, muita paz. E um excelente dia, guerreiro. Gente, até mais o próximo vídeo aí. Forte abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí